A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela me abraçando as costas, me beijando Eu, um pai de família brasileiro, um homem de bem Graças a Deus, dei para Marilyn Monroe Aí eu via aquele cabelo cor de ouro, a unha vermelha e um homem mau morrendo em mim Um macho, um canalha morrendo em mim Eu, um campeão de vôlei, forte, morria, morria E me sentia salvo, graças a Deus Uma vedete Um Cristo de classe média Uma vedete crucificada De dia, eu era o marido À noite, o meu verdadeiro nome era Cristina E eu fazia pegações pelas ruas do Brasil E você me pergunta o que é o amor? Eu me apaixonei pela Marilyn Monroe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL